Você já teve, eu já vi alguém que teve manchinhas brancas nas unhas? Deixa eu até ver se eu tô com alguma aqui, ó. Acho que eu tô com essa daqui, ó. Essa manchinha, opa, essa manchinha branca aqui na unha, ó. Tá vendo uma manchinha branca aqui na minha unha? Você já teve esse estilo de manchinha branca na unha? Não sabia o que é? Ficou preocupado ou preocupada? Eu vou explicar sobre esse tipo de mancha nesse vídeo. Me segue até o fim, porque eu vou explicar tudo sobre essas manchinhas brancas. Essas manchinhas brancas tem um nome pra gente que é da dermatologia. Chama leuconíquia. Mas vamos chamar de manchas brancas que é mais fácil, tá bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre causas e se tem tratamento ou não, se tem algum risco ou não. Se você tá a primeira vez aqui no canal Dermart, que é um canal de dermatologia, beleza e arte, aproveita. Esse é um canal com conteúdo bem legal. Se inscreve e assina o sininho pra você receber nossas novidades semanais. E se você curte, vê ali um pouquinho todo dia, informações mais curtas, no Facebook e no Instagram eu lanço informações mais curtas todos os dias. Se você precisa passar em consulta comigo por algum motivo, no meu site você encontra o contato pra marcar a consulta comigo. Vamos falar então da leuconíquia ou das manchas brancas nas unhas. A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é que essas manchinhas brancas tem vários tipos, tá? Então tem esse tipo que eu mostrei aqui pra vocês na minha unha, né? Que tem bem aqui, ó. Uma manchinha branca que pode ser pontinhos assim. Esse é o tipo puntata. São pontinhos brancos. Tem um outro tipo que é estriada. Esse eu não tenho, é um pouquinho mais difícil. São linhasinhas brancas na unha, tá? Que podem ser nesse sentido também transversal, tá? Tem a leuconíquia total, em que a unha inteira fica branca. E tem a leuconíquia em banda, que é uma faixa de unha branca. Então são aí alguns tipos de unha branca. Quais as causas? Vamos falar porque cada tipo delas pode ter causas diferentes. A mais comum, que é a puntata, as causas são bem tranquilinhas, tá gente? Então são pequenos traumas que você não nota. Uma batidinha. Ou na hora de fazer a unha com afastador de cutícula, machuca um pouquinho. O próprio esmalte que se usa, né? As mulheres usam muito. Os homens às vezes usam base. Pode causar isso, tá? Então tem várias causas simples. Que não representam nenhum problema de saúde. Não tá relacionado à falta de vitamina, como algumas pessoas falam. E que causa essas manchinhas. As manchinhas, conforme a unha vai crescendo, elas vão indo embora. Se você traumatiza de novo, ou faz a unha com frequência, elas sempre vão surgir. E aí você fala, nossa, mas eu sempre tenho alguma. Mas não é a mesma. A mesma vai indo embora e conforme você vai cortando a unha, por exemplo. A minha já tá aqui na pontinha. A próxima vez que eu for fazer a unha, provavelmente ela vai sumir. Porque eu vou cortar a unha e isso daí vai embora, tá? Então não tem causa de doença pra esse tipo de leuconíquia. Assim como aquela estriada, né? Que forma estriazinhas na unha. Também pode ser pequenas batidinhas. Ou afastador de cutícula. Que traumatiza uma faixinha da unha. E forma uma estriazinha na unha. Isso não tem problema. Você não precisa se preocupar. Não precisa sair correndo pra ir no médico passar em consulta por conta disso. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre os outros dois tipos de leuconíquia. E a gente vai colocar até uma figura aqui. Vou pedir pra Mayara me tirar. Colocar uma figurinha com os tipos aqui. Uma mãozinha. Mostrando os tipos pra vocês verem. Os tipos de leuconíquia. Os tipos de mancha branca na unha. Pra gente entender os próximos que eu vou falar. O próximo tipo que eu vou falar é o transversal. Que eu vou colocar a foto aqui. Mayarinha, coloca a foto aí. Esse tipo foi do marido de uma paciente minha que passou comigo ontem. E aí assim, eu tava fazendo a consulta dela. Ele tava com a mão em cima da mesa. E eu olhei e falei. Nossa, mas suas unhas são assim? E são todas as unhas dele. Não é uma só. Aí ele falou. São, doutor. Eu até já fiz investigação. Porque já ficaram preocupados comigo e tal. Não sei o que. Já fiz os exames de rim e tal. E pegando esse gancho. Falar pra vocês que esse tipo de mancha branca na unha pode ser normal. Como que é o caso dele. É constitucional. Ele já fez toda a investigação. E não tem nenhuma doença. E isso é o mais comum. Mas pode estar relacionado a algumas doenças. Como problemas renais. Como o dele já foi investigado. Problemas no fígado. Como também já foi investigado. E outros problemas. Pode ser após o uso de algumas medicações. Até mesmo quimioterápicos. Então depois de uma quimioterapia. E diversas outras causas. Então problemas podem acontecer? Podem. Mas é bem raro. Tá gente? Ainda nessa que eu acabei de mostrar. Tem outras duas causas que são raras. Mas são relatadas. Uma é tuberclose. E a outra é intoxicação por arsênico. Por aquele metal que pode causar intoxicação. E a última que eu quero falar é da unha inteira. Quando a unha inteira fica branca. A causa mais comum de unha inteira branca é micose. Uma micose branca superficial que a gente chama. Mas pode ser também genética. Como é uma predisposição genética para ter isso. E outras doenças. Então de novo problema renal. A síndrome nefrótica pode causar isso. Vitíligo. Mas é muito raro. Eu já atendi muitos pacientes com vitíligo. Que não tem mancha nenhuma na unha. Medicações. Então derivados da sulfa. Como por exemplo Bactrin. Você toma um Bactrin para uma infecção urinária. E uma das unhas fica completamente branca. Etc. Então causas para manchas brancas nas unhas tem. Mas vocês viram que são diferentes tipos. E diferentes causas. O que vocês precisam ter em mente? A maior parte não tem nenhuma doença por trás. Vocês não precisam se preocupar. Agora se você está encarnado ou encarnada. Procure um dermato para se consultar. Fazer esses exames que eu falei. De rim, de fígado. Ver se está tudo bem com a sua saúde. Um check-up básico. Geral. O teu dermato é capaz de fazer. Se precisar da minha ajuda. O contato para o consultório é aqui. Eu cuido de pacientes assim. Já fiz investigações assim. E posso te deixar mais tranquilo ou tranquila. Se você curtiu esse vídeo. Deixa aqui o teu like. Por quê? Porque daí o YouTube vai divulgar isso para outras pessoas. Possivelmente pessoas que precisam dessa informação. E pode fazer comentários. Pode fazer perguntas. Às vezes a sua pergunta ajuda eu a produzir um novo vídeo. Importante aqui no canal. Se você não está inscrito ou inscrita. Aproveita aqui no final. Se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.